Música Que nos deixe lá chegar, junto à bruta de Belém Noite de Natal, de paz e amor, hoje já nasceu o nosso Salvador Noite de Natal, noite de alegria, já nasceu Jesus, Filho de Maria Os signos da nossa igreja, repitam devagarinho Vem chamar os pastores, pra adorar o Deus do Nino Vem chamar os pastores, pra adorar o Deus do Nino Noite de Natal, de paz e amor, hoje já nasceu o nosso Salvador Noite de Natal, noite de alegria, já nasceu Jesus, Filho de Maria Vem chamar os pastores, pra adorar o Deus do Nino Noite de Natal, noite de alegria, já nasceu o nosso Salvador O Senhor nasceu Jesus, Filho de Maria. Hoje se dar ao pé da gruta, sentimos muito alegria. Pedimos Jesus nas parias, aos pés de José Maria. Pedimos Jesus nas parias, aos pés de José Maria. Noite de Natal, de paz e amor, hoje já nasceu o nosso Salvador. Noite de Natal, noite de alegria, já nasceu Jesus, Filho de Maria. Também nós acreditamos, não só Deus é verdadeiro, que veio trazer a paz. Às nações do mundo inteiro, que veio trazer a paz. Às nações do mundo inteiro, noite de Natal, de paz e amor, hoje já nasceu o nosso Salvador. De noite de Natal, de noite de alegria, já nasceu Jesus, Filho de Maria. De noite de Natal, de paz e amor, hoje já nasceu Jesus, Filho de Maria. De noite de Natal, de paz e amor, hoje já nasceu o nosso Salvador. De noite de Natal, de paz e amor, hoje já nasceu Jesus, Filho de Maria. De noite de Natal, de paz e amor, hoje já nasceu Jesus, Filho de Maria. De noite de Natal, de paz e amor, hoje já nasceu Jesus, Filho de Maria. De noite de Natal, de paz e amor, hoje já nasceu Jesus, Filho de Maria. Amém. Amém. Amém.